E aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado? Mais um vídeo, mano, eu tô animado aqui, mas já tô trajado. Eu já coloquei o traje aqui só pra reagir nesse vídeo, tá? Porque, pô, pelo amor de Deus, tô animado, tá, mano? Tô animado com a seleção, tá? Só não tô animado com o que aconteceu com o Neymar, né, mano? Mas enfim, né? Espero que ele volte aí nas anilinatórias. E tudo mais, né, mano? E vão a merda aí, todo mundo que tá... Que tá falando merda dele. Bom, falando merda dele aí que... O Neymar, qualquer um sabe que ele pode fazer o diferencial aí e decidir a partida aí com um único lance, tá ligado? O Neymar é foda, tem potencial. Por mais que ele não tenha jogado o melhor jogo aí na primeira partida, vai se crucificar ele por qualquer coisa, tá, gente? O cara tá jogando bem pra caramba no PSG lá. E ele pode fazer diferença aí, eu acredito nele. Tem que ele volte aí pras eliminatórias, pelo menos. Mas enfim, acredito na seleção também, mesmo sem ele, tá? Porque tá cheio de habilidade aí nesses jogadores aí, nesses caras aí. Apesar de cada jogador aí ser bem individualista, né? Pelo que percebe-se. Se ele se juntar ali, dá pra dar um futebol top aí e chegar na final lá e ganhar essa bagaça, tá ligado? Acredito na seleção e vambora, mano. Vamos ver esse 2 em 1 aqui hoje? Futeparódias, beleza? Os dois últimos lançamentos do Futebol Auro que eu não vi ainda, né? Vou tá fazendo pra vocês já no 2 em 1 já. Porque hoje ainda, fica ligado no canal, vai tá saindo drop da pior geração, tá? Que é o novo grupo aí montado pelo TK Rap, pelo VG Beats, Felicia Rock, Taqueiro e Gilmatsu, tá bom? Vai sair um drop hoje. Drop é agente do caos aí. Então fiquem ligados que eu vou soltar react dos 5 sons separados, tá? Não vai sair em um só, vai sair separado. Um em cada vídeo aí, beleza? Vai sair tudo hoje a partir das 6 e meia aí. Então fiquem ligados, fechou? Assiste os raps lá do drop, depois vai ver o react no meu canal. Então eu vou tá soltando esse aqui logo num vídeo só, pra não ficar muito vídeo no canal aí e flopar tudo. Mas enfim, vambora. Chegou a hora Brasil rumo ao Hexa, Paródia País do Futebol. MC Gme parte emicida. Ó, da hora, mano. E depois desse vão ver aqui que golaço o Brasil estreia com o show de Richarlison, Paródia Revento Forte, MC Jacaré. Puta golaço do Richarlison, pelo amor de Deus, hein, cara? Maluco do céu. Minha voz eu acho que tá até meio ruim, né, mano? Minha voz tá até meio ruim aí, ainda desde... Porque esse aqui eu tô gravando na segunda-feira, né? Mas desde ontem aí, tipo, minha voz tá ruim pra caramba, né? Porque eu gritei pra porra que eu vi esse jogo, meu Deus do céu. O engraçado foi meu pai que não viu o gol na hora, tá ligado? Ele saiu um pouquinho pra mijar, tá ligado? Saiu um pouquinho pra mijar. Daqui a pouco eu só ouvi o gol e eu gritando que eu ia louco. Golaço, porra! E meu pai vindo correndo no corredor, subindo o short assim, caralho, gritando no corredor, tá ligado? Meu pai é foda, meu pai tem um dom de perder gol que vocês não estão ligados, mano. Mas enfim, foda-se a história. Vambora, vamos começar com isso aqui, mano, primeiro. Chegou a hora, rumo ao Exo. Quase que eu gravei, mano, a minha reação, cara, assistindo o jogo. Quase que eu gravei, mas, pô, gravar com o celular é complicado, mano. Se tivesse uma câmera, tá ligado? Ia ser da hora, ia ser uma ideia boa, mano. Pra gravar as reações do jogo da Copa, pra trazer pro canal também, tá ligado? Se estão gostando de assunto futebol. Quem sabe, talvez eu até tento fazer uma gravação com o celular a qualquer hora aí. Mas, pô, ia ser muito louco, mano. Mas enfim, bora! Partiu, velho. Chegou a hora, Brasil rumo ao Exo. Segunda-feira, hein, mano? Nossa, essa música, eu não me liguei. País do Futebol. Nossa, agora que eu lembro. Nossa, essa música é muito boa, cara. Agora que eu me liguei, né? Eu li o título, eu não me liguei. Desse jeito. Dá-lhe, Brasil! Pro Brasil vencer, vamos junto. Vai embraçando, moleque. E aí, Neymar? Quem é gringo, tanto é a nós. Canário vai dar show em um flow. A seleção do braço é show. Chegou a hora de tocar o terror. Eu sou país do futebol. Negou quem é gringo, dançou. Tocou, Neymar, é gol. Minha pátria amada, tô mais que no hype pela seleção. E na maior competição, tô vidrado pra ver nós vencer a missão. Quem largou na pior, nunca dei trela. Sempre tô lá com a verde e amarela. Pra ver nós vencer a missão. Quem largou na pior, nunca dei trela. Sempre tô lá com a verde e amarela. Pros balcóis, nós ia virar pó. Só que hoje nós tamo com fogo nas canelas. Virei de fora, ficamos banguela. E o metatarso depois foi o pela. Hoje o Neymar tá bem acompanhado. Os moleque voando e causando sequela. Segura que o time mudou. E o fute, moleque, voltou. Conta pro Shell, igual o Pôr fechou. A celeste é o seu terror. No flow, a seleção do braço é show. Chegou a hora de tocar o terror. Eu sou o país do futebol, negou. Quem é gringo, dançou. Tocou, demar, é gol. Em fé no boot, os gringos que lutem. A nação tá de olho na tela. Não esqueçam que o seu talento é inspiração pra toda favela. Se embora, Ney, com futebol, arte. Dá play junto com o malvadão. Pra fazer trend e compaquetá. Vai pra cima, seleção. Quero ver taça com raça no naipi, casimito. O nosso jogo é o nosso tesouro. O mundo grita, tá bonito. Deu certo, né? Mais ou menos. Pô, Titi, mano. Nossa, eu quero ver o Titi correndo assim, tipo... Caso boas doido, ali, ó. Eu sou o país do futebol, negou. Quem é gringo, dançou. Tocou, nem maré, é gol. Tuflou. A seleção do braço é show. Chegou. Chegou. A hora de tocar, de abrolar. Eu sou o país do futebol, negou. Quem é gringo, dançou. Tocou, nem maré, é gol. Tocou, mano. Mais uma parada top. Ih, cara. Pô, acredito, tá, mano? Eu acredito. Tá, eu assisti o jogo do Brasil, né? Pelo amor de Deus. Óbvio que o jogo do Brasil eu não vou perder. Né? Mas eu curti. Eu curti demais aí. O primeiro tempo não foi lá aquelas coisas assim. Né? Mas, pelo amor de Deus. O time tava com os 11 jogadores ali dentro da área lá, tampando gol, tá ligado? Aí era complicado mesmo. Né? Pra chegar lá. Mas no segundo tempo aí, conseguiram dar umas cutucadas aí. Aí o bagulho ficou louco. Os caras, depois do primeiro gol, fez o primeiro gol ali e tal. Aí o bagulho já começou a melhorar. Aí fez o segundo com o Gichardus. Aí os caras entrou em choque, né, mano? Os caras entrou em choque ali. Aí pronto. Os caras já começaram a morrer ali, tá ligado? Começaram a morrer ali. Teve várias outras chances ali depois ali. Não várias, várias, né? Mas teve algumas chances boas ali. Né? E o Brasil podia ter... Podia ter abrido o terceiro gol ali fácil, mano. Podia ter abrido o gol fácil. Foi um pouco de falta de sorte, né? Umas bolas na trave ali, né, cara? Aquela do Casemiro. Outra ali que eu não lembro que a gente chutou. Bateu na trave também. Pô, muito, muito foda. Eu curti o jogo. E acredito aí que o Brasil possa ser campeão com essa molecada aí, cara. E torço pro Neymar voltar aí. Mas enfim, vambora pro próximo. Agora o próximo, pelo amor de Deus. O próximo é hype, mano. O próximo é hype aí porque, pelo amor de Deus, que golaço, cara. Meu pai amado. Que golaço, velho. Eu acho que o melhor, né? Até agora, eu acho, né? Eu não vi todos os gols da Copa, mas tá todo mundo falando que é o melhor da Copa, né? Porque é difícil ter um gol mais bonito que esse, né, cara? Pelo amor de Deus, vamos ver. Que golaço. O Brasil estreia com um show de Jay Sargis. Uma paródia muito forte nesse jacaré. Com esse bombo voando a 100 km por hora, vai dar bom pro Brasil. Que golaço, velho. Pica com força, é Zic, esse pedioto. Pica com força, é Zic, esse pedioto. Pica, 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 é Zic, esse pedioto. O Brasil deu um pau, pau na seleção dos It. Tropa do, tropa do, tropa do Ex-Amané. It é tudo com It, né? Com esse bombo voando a 100 km por hora, vai dar bom pro Brasil. Tropa do Ex-Amané. Pode ir sem dó de alemão e de argentina. Que nossa gigante, eles tomaram no furigo. Respeita a nossa pinta. Caraca, não, pra sorte. Tá com cara de muda quem foi secar nosso jogo. Que coisa boa, Brasil tá passando, tá passando, Brasil tá passando rodo. Que coisa boa, Brasil tá passando rodo. Brasil tá, Zic, Brasil tá passando rodo. Agora durou surta, o pombo tá cuspindo fogo. Pica com força, é Zic, esse pedioto. Pica com força, é Zic, esse pedioto. Pica com força, enfim, o joio doido. Pica, 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 é Zic, esse pedioto. O Brasil tem um pau, um pau na seleção dos E.T. Tropa do, tropa do, tropa do Ex-Amané. É o jeito que eles fazem aí, eu acho muito legal. Aí pega o momento agora da Copa. Eu aposto que eles, eu não sei, né? Eu não acompanho a rede social dos caras e tal, mas com certeza ele tem os planejamentos de soltar todo dia, né? Soltar som todo dia com essa Copa aí, né? Porque já é o segundo, esses vídeos aqui já... Porra, quantos vídeos ele soltou já? Deixa eu ver aqui. Nesses últimos dias aí. Ó, aqui ó. Ó, olha a sequência, tá ligado? Nos últimos dois dias, soltaram quatro vídeos, tá ligado? Então provavelmente eles devem soltar vídeo todo dia aí, né? Deve estar com planejamento aí, tipo de um especial da Copa aí, né? Pra soltar vídeo todo dia aí, atualizando as paródias sobre a Copa, né, cara? E eu acho muito legal isso, cara. É mais vídeo aí pra nós aproveitar, mano. E curtir a vibe deles, mano. E curtir a vibe da Copa aí, numa vibe de fute paródias, tá ligado? Muito bom, cara. Muito bom isso. Parabéns, fute paródias. Eu não curti demais essa... Apesar de eu não ter conhecido a música, né? Essa música eu não conheço, a música da paródia, mas... Feito por eles aqui, ficou muito bom, cara. Muito bom. E esse golaço do Richardson aí, pelo amor de Deus. Eu não acompanhei nada do Richardson. Eu nem sei que time o Richardson joga, pela verdade. Eu acho que eu já vi vídeo do Richardson já, mas nem lembro qual era o time que jogava aí e tal. O clube, né, no meu caso. Então eu nem acompanho, nem sei como é que ele joga fora aí, mas... Na seleção, pelo que eu vi dele, na seleção eu curto demais o Richardson, tá ligado? Infelizade bem, é um bom matador, aparentemente aí, né? Pô, só nesse último jogo aí já mostrou como qualquer fita, né, cara? O cara é bem aproveitador ali, bem matador, ligado? O tweet demais. Ele, eu acho que, pô, dá pra ele voar nessa copa, cara. Dá pra você aproveitar bem aí a chance que nem ele aproveitou nesse primeiro jogo aí, cara. Esse cara dá pra voar, tá, mano? Dá pra crescer bastante ainda o nome dele nessa copa aí, velho. Muito foda, muito foda. Parabéns aí. E é isso, mano. Sobre o Neymar, ele não acredita, né? Pelo menos eu, né, vocês aí. Fala aí quem acredita, quem não acredita também. Quem não acredita no Neymar aí, quem critica ele, pode falar nos comentários do porquê que vocês criticam ele. Porquê que... É que assim, mano... Eu não gosto de dar minha opinião muito nessas coisas aí, porque eu não acompanho o futebol de fora, mas... É... Pelo que vocês vêm falando, pelo que eu ouço falar por aí, o Neymar tá muito bem lá no PSG, né? Tá num momento muito bom no PSG e tal. E... E eu não sei por que vocês criticam tanto ele, assim, cara. Só porque ele não jogou bem o primeiro jogo ali e tal. Tipo, como se ele quisesse, tá ligado? Eu não sei se é por causa disso, só porque ele não jogou bem o primeiro jogo. Me explica aí o motivo de vocês. De vocês que não gostam do Neymar e tal. Me explica o motivo. Por quê? Porque ele é muito individualista, que ele quer jogar sozinho, os bagulhos, essas coisas. Não sei. Me explica aí nos comentários e deixa claro pra mim qual que é a posição de vocês contra o Neymar. Tá ligado? Mas a minha posição é que o Neymar pode fazer muita diferença, né? Pelo potencial que ele tem, pela individualidade que ele tem. É que nem eu falei. Ele me atrai muito em jogador que dribla, que vai pra cima, tá ligado? Por isso que eu curti muito essa seleção do jeito que tá agora. Eu acho que eles conseguem, sim, fazer um bom jogo coletivo, tá ligado? Se eles quiserem, tá ligado? Apesar de ter bastante jogador individualista aí, eles conseguem sim, tá ligado? Eles têm potencial pra isso, tá ligado? Você pode ver no toque de bola e tal. Eles são bons, sim. São bravos. Mas esse fator de individualidade desses jogadores, assim, pelo menos na minha opinião, eu gosto demais, cara. Eu gosto demais porque isso pode fazer muita diferença. Principalmente nesses times que é bem fechado mesmo. Que nem essas gramas dessa cerveja que fechou todo mundo lá atrás. Tipo, um drible que eles fazem no jogador, eles podem acabar abrindo a defesa. Pode acabar bagunçando tudo e pegando de surpresa, tá ligado? E pegando os caras de surpresa. Então, mano, basta eles conseguirem fazer o futebol deles, tá num dia inspirado ali, cara. Que eles podem fazer, que eles podem mudar totalmente o rumo do jogo, cara. Eu acho isso muito bom. O Neymar é um desses, cara. O Neymar, qualquer hora, ele pode decidir o jogo com a habilidade que ele tem, tá ligado? Eu curto demais o Neymar aí. E espero que ele possa voltar bem aí pras eliminatórias e fazer toda a diferença aí, cara. É foda, cara. Foda. Azar demais o cara machucar logo no primeiro jogo da Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, machucou na outra lá. Agora machucou logo no primeiro jogo. Espero que ele volte bem aí, mano. Mas enfim, deixa a posição de vocês aí. Comentário tá livre aí. Vocês concordam ou discordam de mim? Deixa nos comentários. Fala qual a opinião de vocês aí que não tem problema, beleza? Eu falei aquele negócio lá no começo. Vai a merda. É que... É que... Eu não sei. Eu não acompanho muito. Mas é que eu me incomodo mesmo. Que esse povo só que... Tipo, só critica o Neymar. Critica o Neymar, mano. Né? Fico falando... Ah, sei lá, mano. Fala aí a posição de vocês, tá ligado? Mas enfim. É isso. É porque às vezes eu fico irritado de tanta reclamação que... Pô, só fala merda do cara, tá ligado? Mas o cara é bom pra caramba. E todo mundo sabe que ele pode fazer muita diferença aí. Mas é isso. Tamo junto, gente. É nóis. Muito obrigado por tudo. O que mais? Se liga hoje no drop. Que tá saindo aí do... Do agente do caos, tá? Do novo grupo aí da pior geração. Tá bom? Que vai sair no canal aí os reacts dos 5 vídeos que vai sair hoje do drop. Já vai sair os 5 reacts no canal, tá? Depois da partida 6h30 aí. Então fique ligados, beleza? E é isso. Tá bom? E eu sei que vai ter o drop da URT também hoje. Só que não vai sair hoje. Vai sair amanhã no canal. Amanhã já sai todos os vídeos do drop da... Não sei quantos vídeos vai sair ainda. Eu não me informei muito ainda sobre o drop da URT. Mas vai sair. Que esse drop da URT. Eu ia falar sobre aquele... Aquele negócio paranormal. Como é que chama? Ah, esqueci o nome do negócio. É do jogo lá do Cellbit lá, tá ligado? Mas enfim. Vai sair amanhã, tá? Hoje vai sair o drop do agente do caos. Então se ligue no canal. Tá bom? Tamo junto. Deixa bastante sugestão aí de food paródias. Né? De uns vídeos mais antigos também. Que vocês querem que eu traga aqui pro canal, tá? Do food paródias. Que eu vou trazer sim. É que por causa desses dois drops. Tá meio vazio esse final de semana aí. De outros vídeos aqui no canal. Por causa desses dois drops que vai sair aí, tá? Desses dois drops que vai sair. Então vai ter muito vídeo pra soltar. Eu já quero soltar esses dois drops logo. Mas aí é partida de segunda-feira não. Caramba, que eu... Caramba, eu até... Caramba, eu até buguei. Acho que no começo do vídeo eu falei que era segunda-feira, né? Eu tô achando que domingo foi o jogo. Não, cara. Sexta-feira que eu tô gravando isso aqui. Mas enfim. Desconsiderem o que eu falei no começo do vídeo lá, né? Eu confundi todos os dias. Mas enfim. A partir de segunda-feira. Quando eu começo a trazer os vídeos da sugestão de vocês. A sugestão diferenciada aí e tal. Só comenta bastante coisa pra nós, tá? Que são cinco vídeos por dia. Hoje ainda vai sair mais vídeos por dia, né? Contando que isso aqui eu acho que vai ser uns seis, cara. Se não sair, sete. Mas enfim. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo e falou.